Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma cestinha aí com a técnica de frufru, uma ideia super fácil. E se você gosta de vídeos assim, não esqueça de deixar o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeo novo. Vamos então ao passo a passo? E para fazer esse trabalho, nós vamos usar esse papelão mais fininho, esse de caixa de cereal. Nós vamos recortar aqui um círculo com a medida de 16 cm de comprimento. Eu recortei também as laterais da caixa de cereal, que deu a medida, essas tiras mais compridas, de 5 cm de largura e de comprimento unindo as duas tiras, mais ou menos de 50 cm. Com uma fita durex ou fita crepe, nós vamos fazer a união aqui dessas peças. É de uma forma bem simples. Eu vou colar aqui, com a ajuda aqui da fita adesiva, né, da fita durex, essa tira aqui de papelão no círculo. Vou colando aqui toda essa lateral até se unir por completo essas peças. E o ideal aí de vocês usarem um papelão mais fininho é por isso, pois como nós vamos fazer toda a junção aí desses papelões, fica mais fácil para dar o acabamento aqui no trabalho. Aqui já está pronta a minha cesta, né? Ficou desse jeito, depois que eu colei aqui todo o durex por volta da caixinha. Agora, nós vamos fazer a forração dessa peça. E para isso, eu vou usar a cola instantânea e o EVA. Eu vou iniciar colando um EVA branco aqui no fundo da nossa peça. Vou apertar bem com as mãos até ver que colou totalmente aqui o EVA na nossa peça. Vou forrar também a parte externa, deixando uma sobrinha aqui de dois dedos de EVA. Pois depois de colar da parte interna aqui, eu vou dobrar essa parte aqui do EVA para dar um acabamento mais bonito aqui no nosso trabalho. Após dobrar aqui essa parte, passe a cola instantânea, tá? E vai ficar assim depois de colada a nossa peça. E a próxima etapa aqui do nosso trabalho é colar o fundo da nossa cestinha. Eu vou usar novamente a cola instantânea, mas vocês podem usar cola para EVA ou até mesmo a cola quente, tá? Que também dá certo para vocês fazerem esse trabalho. Aqui eu recortei as sobras que ficaram de EVA. E agora, para finalizar aqui a parte dessa cesta, nós vamos colar outra tira de EVA por toda a volta da cestinha. Uma dica que eu sempre dou aqui no canal é sempre para vocês utilizarem pouca cola para o seu acabamento ficar muito bonito. Aqui já está pronta a nossa peça. Veja que eu deixei a união dos EVAs, tudo para o mesmo lado. Nós vamos fazer agora os frufrus, que são super fáceis. Nós vamos recortar círculos com a medida de 5 centímetros de comprimento. Vamos aquecer com a prancha de cabelo. E depois vamos fazer esse movimento de para trás, para frente, para trás, para frente. E automaticamente vai se formando aí o seu frufru, conforme o EVA vai se esfriando. Eu vou repetir novamente o processo para vocês verem que é super fácil. Aqueceu aqui o círculo, vai apertando com os dedos para trás, para frente. E conforme o EVA for se esfriando, o frufru está pronto. Eu vou repetir esse processo em todos os meus outros círculos. A quantidade de círculos vai depender do tamanho da sua cesta, se ela for maior, se ela for menor. Aí vai ser de acordo com o tamanho da sua cestinha. Você vai recortando os círculos e vai fazendo esse processo aí de colagem dos frufrus aqui na cestinha. A dica que eu dou para vocês deixarem o seu trabalho bem bonito com o babado aqui, com o frufru, com um aspecto, um efeito bem de babado mesmo, é você colar bem próximo um frufru do outro, né? Um círculo do outro. Vai apertando bem aqui, colando com a cola instantânea, aproximando um do outro, ele já automaticamente já vai se formando esse babado, esse efeito aí que fica incrível. Aqui eu estou colando aqui um por um para vocês verem, mas assim, não tem segredo. Agora é só ir colando um próximo do outro que já vai se formando automaticamente aqui esse efeito de babado. Olha só que bonito, eu já colei aqui esse pedaço. Vou colar mais outra quantidade para vocês verem. Aqui eu já colei quase mais que a metade, né? De círculos e veja só como já está se formando o frufru. Aqui eu já colei quase toda a cestinha, deixei só um pedacinho aqui sem colar para vocês verem como fica. E aqui está finalizada a colagem dos frufrus. Eu achei que ficou muito bonito esse efeito. Para fazer a alcinha do nosso trabalho, eu vou usar duas tiras de EVA, sendo a menor com a medida de 2 cm por 45 cm de comprimento e a maior com 4 cm por 45 também de comprimento. Colei uma sobre a outra e agora vou colar aqui na cestinha. Para fazer o laço, eu recortei também um pedaço de EVA com a medida de 21 cm por 5 cm. Vou dobrar essa peça ao meio, fazendo uma marcação e depois vou unir aqui as pontas dessa peça ao meio. E aí é só recortar desse jeito que eu estou mostrando aí no vídeo para vocês. Não tem muito segredo, tá? Um lacinho bem simples, mas que dá um efeito super bonito aí na cesta. Recortado essa parte, agora é só colar aqui a parte central com a cola instantânea. Eu também recortei aqui uma tirinha de EVA para colar aqui na parte do meio do lacinho. E também aí é só colar com a cola instantânea e colocar na cestinha. Eu também vou usar umas pedrinhas autocolantes na decoração, mas assim, pessoal, é totalmente opcional, tá? As pedrinhas. Sem as pedrinhas, a cestinha também ficou incrível, mas aí fica a critério de vocês. Aqui já está a minha cestinha pronta. Veja só como ela ficou incrível. Gente, eu estou totalmente apaixonada por esse acabamento com esses babadinhos, com esses frufrus. Se você gostou e quer ver mais trabalhos assim com frufru, não esqueça de deixar aqui nos comentários, que com certeza eu trago para vocês. Quero agradecer a atenção. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!